Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar então aqui um resumo das dúvidas que eu respondi ao longo desta semana lá no www.gurudoscarros.com.br, desde já convido você a conhecer o site. Bom, então eu gostaria de começar aqui com a pergunta enviada pela Janete, que eu achei bem interessante, então ela até cita aqui que faz um tempo que ela já está buscando um carro, ela cita até aqui com um design bonitinho, mais para o feminino, ela cita também uma certa potência e que o valor não seja exorbitante. Ela cita aqui também que ela já leu aqui no site sobre o Fiat Fastback, também o Jeep Renegade, ela cita aqui que ela gosta do design do Fastback, mas já leu aqui também no site falando sobre a questão da segurança, um ponto aí onde o Renegade se sobressai, apesar desses últimos testes do Latin NCAP, que o modelo não foi muito bem, mas avaliando uma versão que não é oferecida mais aqui no Brasil, então é algo que tem que ser destacado. Até então, no seu teste anterior, o Jeep Renegade já havia conquistado 5 estrelas pelo próprio Latin NCAP. Mas voltando aqui à pergunta da Janete, então o que eu separei aqui para ela, reunindo ou tentando reunir ao máximo aqui esses atributos que ela deseja encontrar do seu próximo automóvel. Então a questão de um bom desempenho, um design interessante, também um preço, um custo-benefício mais competitivo. Então eu comecei citando aqui pela questão do Fastback, né? Eu acho que sim, o Fiat Fastback pode funcionar aí como uma alternativa aqui para a Janete. Hoje o modelo parte aqui de R$119.990, mas eu acho que vale a pena ela considerar, hoje em dia, optar ali pelo Jeep Renegade na sua nova configuração de entrada, chamada apenas aí de 1.3 Turbo. Essa versão, ela tem o preço sugerido, hoje em dia, de R$125.990, mas não é difícil você encontrar promoções ali na rede Jeep em que o Renegade 1.3 Turbo, então ele chega a sair aí pelos mesmos R$119.990 do Fastback e Turbo 200 de entrada. Eu acho que o Jeep Renegade ainda se destaca, apesar do longo tempo aí de mercado, por conta de algumas particularidades do seu projeto, como, por exemplo, a suspensão independente nas quatro rodas, ele oferece também freio a disco nas quatro rodas, né? É um modelo ali com freio a estacionamento eletrônico, por exemplo. Então o Renegade tem alguns atributos técnicos ali bem interessantes. Do ponto de vista do custo-benefício, eu acho importante salientar que o Renegade 1.3 Turbo, ele já sai de fábrica, né? Como eu citei aqui, com um certo nível ali de assistência à condução. Então nós encontramos aqui na versão mais barata do Renegade recursos como alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e o assistente de permanência em faixa. Para conseguir esse preço aqui mais competitivo no Renegade 1.3 Turbo, a Jeep, o que ela fez? Ela reduziu o prazo de garantia de 3 para 1 ano, nessa versão específica aqui do Renegade. Ele também não conta com alguns itens, como, por exemplo, o rack de teto, né? Mas, enfim, não é algo assim tão decisivo ou que impede a compra do modelo. Eu ainda acho essa opção aqui, no caso do Renegade 1.3 Turbo de entrada, uma opção ali interessante para quem deseja um SUV de entrada ali mais acessível, né? E salientando também na questão da potência, do desempenho, nós temos aí no Renegade um motor 1.3 Turbo com até 185 cavalos, 27,5 kg de torque, que permite que o SUV acelerar de 0 a 100 na casa de 8 segundos. Então, portanto, uma performance ali bem interessante. Eu separei aqui também para a Janete uma alternativa, né? Caso ela queira aí um custo-benefício ainda mais competitivo, a gente pode entrar aqui na gama Citroën C4 Cactus. Por quê? Hoje em dia, por exemplo, é possível encontrar aqui o SUV compacto da Citroën na sua versão de entrada livre, aqui com um preço sugerido de R$ 106.990, na modalidade ali de compra, de venda online, no caso, né? Nós já temos aí no C4 Cactus mais acessível o motor 1.6, associado aí ao câmbio automático de seis marchas. Com esse conjunto mecânico, o C4 Cactus tem ali um nível de desempenho adequado a sua proposta, né? Mas o custo-benefício mesmo do modelo aqui, então, de R$ 106.000, de fato, é muito competitivo, né? O C4 Cactus livre já conta, então, aí com central multimídia com tela de 10 polegadas, espelhamento de smartphone sem fio, computador de bordo, entre outros itens. Aqui você confere uma foto, então, aqui do C4 Cactus na sua versão de entrada, que conta aqui com rodas de aço, né? Cobertas aqui com calota. Mas, continuando aqui na gama C4 Cactus, uma opção ali, caso o orçamento da Janete permita, né? Ela pode chegar até a versão topo de linha do C4 Cactus, no caso aqui a Shine Pack, que tem como grande atributo, então, aí o motor 1.6 turbo com injeção direta. Nós temos aí no C4 Cactus topo de linha até 173 cavalos com etanol e um nível de desempenho ali muito superior. A gente tem um 0 a 100 ali abaixo ainda de 8 segundos. É um modelo que, de fato, se destaca aí pela mecânica. O C4 Cactus Shine Pack hoje ele custa R$ 129.990 também na modalidade ali de compra online, que é um custo-benefício muito competitivo, já que alguns outros SUVs aí, por exemplo, o Chevrolet Tracker, né? Ele parte hoje em dia de R$ 127 mil e não oferece o mesmo nível de desempenho e também de equipamentos que a gente encontra aqui no C4 Cactus topo de linha. O modelo da Citroën oferece uma cabine interessante, com bom espaço interno para cinco passageiros. Porta-malas dele não é uma referência ali no mercado, né? Nós temos aí um pouquinho mais de 300 litros, mas já é suficiente ali para um casal, por exemplo, consegue se virar muito bem com o modelo. E por fim, vale salientar que o C4 Cactus sempre contou ali com uma boa reputação, uma boa aceitação entre o público feminino, exatamente por conta do seu design externo e interno, né? Então, como a Janete está preocupada com essa questão do visual, creio que vale a pena também ela conhecer aí esse modelo, né? Então, ficam aqui as sugestões, né? Para a Janete, para você ter uma dúvida parecida. Então, considerar a compra aqui do AGP Renegade 1.3 Turbo ou considerar ali algumas versões do Citroën C4 Cactus. Então, gostaria de partir aqui para a segunda dúvida de hoje, né? Ela foi enviada aqui pelo Vinícius. Ele pediu para eu analisar, então, qual é a melhor escolha entre um Honda Fit EX ou um Hyundai HB20X Premium, ambos ali, modelo 2019, né? Que eu separei as fotos dos dois modelos. Então, eu acho que em primeiro lugar, o Vinícius merece um elogio aqui pela escolha dos modelos, né? De fato, nós estamos falando de dois compactos com credenciais positivas aí, né? Modelos com uma boa reputação no mercado. Mas eu acho que entre esses dois modelos, considerando uma proximidade de preço, eu acho mais interessante o Vinícius, ou você, que tem uma dúvida parecida, partir aqui para o Honda Fit. Por quê? O Fit ainda oferece um projeto ali muito mais interessante em relação a um hatch compacto, ainda que aventureiro, como é o caso do HB20X. Nós temos, então, aqui no Honda Fit, né? Um espaço interno muito melhor, também melhor aproveitado, né? A gente tem aqui uma cabine que é beneficiada também por conta do prático sistema ali de rebatimento da segunda fileira de assentos. Então, é um modelo que carrega diversos objetos e oferece também uma cabine bem maior e mais confortável em relação ao que nós encontramos no HB20X. Nós temos também no Honda, né? Um porta-malas ali de 363 litros contra 300 litros do HB20X. Então, também mais uma vantagem aí para o Honda Fit, né? No caso do catálogo EX aqui, né? No ano modelo 2019, o Fit já entrega aí central multimídia, quatro airbags, ar-condicionado automático digital, piloto automático e as rodas de liga leve aro 16. Então, um conjunto ali bem interessante, contemplo o que a gente espera encontrar em um modelo nessa segmentação de mercado. E, por fim, eu também citei aqui para o Vinícius, né? Que o motor 1.5 Flex, associado aí ao câmbio automático CVT, também é uma boa dupla, ponto de vista da eficiência, né? Oferecendo um nível de desempenho também adequado com a proposta do Fit, sem exagerar ali no consumo de combustível, né? Que é algo que todo mundo deseja em um automóvel. E, por fim, a nossa terceira pergunta, ela foi enviada pela Sheila, né? Aqui no YouTube. E ela pediu para analisar, né? A seguinte questão. Se ela compra agora o Corolla híbrido ou aguarda a linha 2024. Por quê? Como a Sheila aqui comentou, né? Ela fez algumas pesquisas aí na rede de concessionárias da Toyota e, de fato, a rede já comercializa o Corolla 2023 com desconto, que é natural, uma vez que a linha 2024 deverá ser apresentada agora, em setembro. Então, as concessionárias já estão fazendo um trabalho ali para esgotar o estoque aí das unidades ano modelo 2023. Qual foi a minha resposta aqui para a Sheila, né? Eu acho que, especificamente, ela vai comprar o Corolla híbrido, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, ela aguardar o ano modelo 2024. Por quê? Como eu respondi aqui para a Sheila, se ela tivesse mais inclinada a optar pelo Corolla com a motorização 2.0 da Dynamic Force, falando, então, aí dos catálogos não eletrificados do sedã médio, aí eu acho que não teria problema, né? De fato, o Corolla, nas suas versões de entrada, ele não deverá passar ali por mudanças significativas na evolução ali para a linha 2024, porém, o Corolla híbrido, aí sim, terá um bom pacote de novidades, né? Como a gente já confere, já conferiu no caso ali do Corolla apresentado na Europa, né? Eu já preparei um vídeo aqui apresentando um resumo do que o Corolla estreou lá no Velho Continente e poderá ser aproveitado aqui no Brasil. Entre essas evoluções que a gente acompanhou lá na Europa, figuram ali aprimoramentos relevantes para o sistema de propulsão híbrida, né? Entre outras melhorias, o Corolla, pelo menos lá na Europa, ganhou uma nova bateria, mas com uma capacidade ali de armazenamento superior. Além disso, a central eletrônica ali para o gerenciamento da mecânica híbrida, ela foi aprimorada, o que é uma melhoria aí também muito importante, no caso aqui do sedã. E algo também interessante, que vale a pena ser dito, é que a Toyota fez uma revisão ali de toda a calibração de como o sistema híbrido oferece, então, a potência e o torque ali combinados, né? Por quê? De fato, hoje, quem avalia o Corolla híbrido tem uma certa sensação ali que o modelo é muito lento nas acelerações e retomadas. E, de fato, a Toyota comenta que sempre fez uma calibração ali para a mecânica híbrida, priorizando essa linearidade nas respostas. Mas, de fato, muita gente não gostava disso, achava o modelo lento demais. Então, a Toyota fez uma revisão ali, deixou o modelo mais esperto nas acelerações e retomadas. Pelo menos foi o que ela anunciou lá na Europa, né? A potência do Corolla híbrido lá no Velho Continente também foi ampliada, né? Isso deve ser realizado também aqui no Brasil, que deve garantir, então, aí um comportamento dinâmico mais interessante para o sedan na sua configuração híbrida. Falando um pouquinho ali, né, da parte externa, pouco deve mudar no Corolla 2024, porém, o modelo deve ganhar na parte interna, né, uma central multimídia aprimorada com uma tela maior, uma interface ali também revista, né? E o Corolla lá na Europa também recebeu ali o painel de instrumentos digital. Outra melhoria que deve ser aproveitada também aqui no Brasil. Então, no caso, as evoluções aí do Corolla 2024, elas são pontuais, isso é negável, mas elas vão trazer aqui ganhos significativos, né, eu citei aqui no texto, em áreas onde hoje o sedan eletrificado deixa a desejar, como essa questão do desempenho, por exemplo, né, que a gente estava conversando até aqui. Então, a minha resposta aqui para a Sheila, né, caso você tenha uma dúvida aí parecida, você se encontrou na mesma situação aqui, né, da nossa leitora aí no caso, eu acho que se a sua ideia é optar pelo Corolla eletrificado, acho que vale a pena sim aguardar aí pelas evoluções da linha 2024, que estreiam aí muito em breve agora em setembro. Só reforçando, né, caso você queira enviar a sua pergunta também, basta acessar aqui o nosso site, lá do www.gurudoscarlos.com.br, você encontra aqui o campo ali para enviar a sua pergunta, ficarei muito feliz em poder ajudá-lo aí na sua escolha do seu próximo automóvel. Então, esse é o conteúdo que gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, a gente se vê em breve, e até mais! Tchau!